Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essas peças aqui, ó. Páscoa, ele e ela. Vamos estar fazendo essas peças maravilhosas hoje aqui no canal. Mas antes nós vamos fazer a nossa peça, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Face particular e vou amar encontrar vocês por lá. Vamos lá fazer a nossa peça, então? Bora lá, vem comigo. Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Então, gente, bora fazer as nossas peças. Hoje são duas peças, né? Ele e ela. Com a mesma modelagem, você faz pra ele e pra ela. E a gente vai estar fazendo aqui pros dois, tá? Então, a gente vai precisar de ribana, tá? Ribana azul pra ele e ribana rosa pra ela, tá? Esse molde aqui você vai cortar quatro vezes. Duas vezes no azul e duas vezes no rosa, tá? Ou se você vai fazer só uma peça, se você só tem ele, né? Vai fazer só pra ele, você corta duas no azul. Só pra ela, duas no rosa, tá? As costas, tá? Você vai cortar duas vezes. Uma vez pra ele, uma vez pra ela, tá? As costas é o único molde que você vai cortar no branco, tá? Os demais moldes você vai cortar o azul ou o rosa. Tem a orelha também, né? A parte 1, a parte da orelha que é branco. Mas você pode estar cortando também na malha. Aqui a gente tá usando malha pra sublimação, tá? Malha PA, né? Malha pra sublimação. Então, você vai cortar no branco as costas e a orelha. Caso você queira cortar a orelha como eu usei paetê pra fazer a orelhinha que é branca, eu usei paetê. Aí você pode, não tiver paetê, pode cortar no branco, tá? Na malha PV. A gente tá usando tudo malha de sublimação. Aí você pode estar usando aqui nas partes que são azul e rosa, malha 100% algodão, tá bom? Então, duas vezes, né? Uma vez pra menino, uma vez pra menina. O nosso molde fala onde você tem que colocar a orelha, tá? Mas se você quiser colocar mais pra baixo, fica a critério de vocês. Na nossa modelagem também vai essa carinha aqui, ó. Pra você estar sublimando ou pintando, né? Na tua peça. Aqui a gente já sublimou, ó. Tá? Aí, aqui é a sainha pra menina, tá? Duas vezes dobrada, tá? Pra menina. Só pra menina que vai essa modelagem aqui, tá bom? Que é a sainha, tá? Aqui a frente, você vai cortar uma vez dobrada no rosa, uma vez dobrada no azul, tá? Esse filete do laço ou da gravata, né? Você vai cortar a mesma coisa. Uma vez no rosa, uma vez no azul, tá? Orelhinhas aqui pequenas, duas vezes no rosa, duas vezes no azul. Laço ou gravata, duas vezes no rosa, duas vezes no azul. E orelhas grandes, as brancas, né? Você vai cortar oito vezes, tá? Que é quatro vezes pro menino e quatro vezes pra menina, né? Então, aqui eu tô usando o paetê, como eu falei pra vocês, eu tô usando o paetê, né? Mas vocês podem tá fazendo com o PV branco, tá bom? Então, esses são os moldes, são os materiais que a gente vai precisar para fazer as nossas duas peças. Páscoa, ele e ela, tá bom? Bora lá, então. Vamos começar com a nossa orelha, tá? Aqui, vamos começar com as nossas orelhas. Pegamos a pequena, tá? Aqui, a pequena e as grandes, tá? Vamos pegar uma grande e uma pequena. E vamos tá passando uma costura aqui, tá? Vamos tá passando uma costura aqui. Colocando a pequena bem no meio aqui, tá? E passando uma costura juntando aqui as nossas duas orelhas aqui, tá? Tá? Assim, aí vamos pegar aqui a outra e juntar aqui, tá? Tiramos o biquinho aqui e viramos a nossa orelha. Vamos prespontar. Ficou assim, ok? E assim a gente vai fazer com as outras, tá? Bora lá. Tá? Tchau. 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 já fazer nossos laços e aqui os nossos lacinhos seja sabe como que faz né vez com a vez direito com direito a gente vai passar uma costura aqui por tudo tá que a gente vai separar um do outro aqui e abrir um buraco um pique e virar a nossa peça assim, mesma coisa aqui vamos pegar os nossos filetes aqui dobro uma vez pra dentro outra vez pra dentro e uma vez no meio e aqui a gente vai fazer isso aqui tá, é só colocar o nosso filete aqui e passar uma costura aqui tira o excesso a gravatinha tá pronta reserva vamos fazer a mesma coisa aqui com o nosso laço uma vez pra dentro outra vez pra dentro aqui e uma vez no meio vai ficar assim assim tira o excesso o nosso laço tá pronto reserva agora vamos pegar as nossas costas vamos pegar primeiro um aqui vamos pegar o que é dos meninos vamos pegar a orelha né procura procura pôr na mesma altura sempre a orelha tá tá então tu dobra pra cima aqui e passa uma costura se você quiser já colocar um alfinete pra prender aqui pra não sair melhor ainda tá que o biquinho fique assim ó tá mesma coisa aqui ó na mesma altura uma da outra aqui e aqui vai a nossa gravata tá orelha aqui e aqui a nossa gravata bora lá então gravata você pode colar tá gravata você pode colar tá em ou ó ó ó ó ó ó Ficou assim A gravata você pode colar, tá? Caso a tua máquina seja Aqui Você pode passar uma costura aqui Pra manter a tua orelha Ficou assim Tá? Você pode fazer como eu fiz aqui também Tá, ó? Torcer a orelha assim, ó Fica bonitinho Como que eu fiz isso? Deixa eu mostrar pra vocês Tá? Eu só peguei aqui E passei uma costura aqui, ó Na orelha, tá? Tiro tudo, né? E aqui eu passo um arremate Bem na pontinha, tá? Bem na pontinha Vai, fica assim Ok? Então, tá aqui A parte Pronta aqui Ok? Aí Vamos Pegar de menina Vamos pegar a peça de menina Orelha Orelha Mesma coisa, né? E aí Eu dobro, né? Pra dentro E aqui Nós vamos colocar o nosso laço Ok? Vamos Pôr o nosso alfinete aqui Nosso laço vai aqui Ok? Vamos pegar as nossas orelhas Primeiro Vamos pegar o nosso alfinete aqui Vamos pegar o nosso alfinete aqui Vamos pegar o nosso alfinete aqui Okay? Vamos pegar o nosso alfinete aqui Vamos lá. De menina, tá aqui. Prontinho. E o de menino, tá aqui. Então, tá aqui. Menino, menina. Agora, vamos pegar o nosso... Nossa zirvana. Vou pegar primeiro o de menino, tá? Dobro uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. E aqui, a gente vai abraçar, tá? Assim. Assim. Ok? Vai abraçando, tá? Então, bora lá. Dobro uma vez pra dentro. E outra vez pra dentro. Uma vez no meio, pra gente abraçar a nossa peça aqui. Aqui, a gente vai abraçando a nossa peça. Uma leve puxada, tá? Não precisa puxar muito. Vê se não tá escapando. Não tá escapando. Ok. Continuamos. Aqui, a gente já pega a nossa frente, tá? Azul. E vamos passar aqui também, tá? E vamos passar aqui. Cortamos o excesso aqui. Frente. Costa. Ok? Vamos cortar bem o excesso. Agora, a gente vai fazer as alcinhas, tá? As alcinhas, você pode fazer tanto de amarrar, quanto solta, tá? Mas, vamos fazer ela sem amarrar, tá? Então, aqui é a mesma coisa. Tu vai dobrar uma vez pra dentro. Outra vez aqui pra dentro. E daí, uma vez no meio, pra gente vir abraçando aqui, ó. Desde aqui, ó. Braço. Aqui, a gente vai deixar quatro centímetros, ok? Ou quatro dedos, né? Que dá mais ou menos quatro dedos. E daí, coloca a nossa frente, tá? Então, ó. Aqui. Bora lá. Uma leve puxada, né? Não precisa puxar muito. Isso também vai depender da tua ribana, tá, gente? Aqui, a minha ribana é da boa. Ó. Coloca bem. Agora, aqui. Aqui que você vai colocar quatro dedos. Então, eu tenho que fazer até aqui, tá? Mas, antes de chegar aqui, eu já tenho que colocar a minha frente. E ela tem que ir assim, ó. Tá? Nossas costas tá assim. Então, a nossa frente, ela tem que ir assim. Pra dar certo, tá? Então, o que tu pode fazer? Tu já pode medir aqui. E aqui, pra tu não se perder, tu já coloca a tua frente aqui. Tá, ó. Pescoço, pescoço. Tá bom? Ó. Ok? Ah, Sheila, mas se for cachorro maior, conforme o tamanho. É o mesmo tamanho de tira? É o mesmo tamanho de tira, tá? Se você quiser deixar maior, daí fica a teu critério. É o mesmo tamanho de tira, por quê? Porque, pro cachorro maior, esse molde aqui e esse aqui, ele também é maior. Ele não vai ser três, né? Se for tamanho cinco, por exemplo, esse molde aqui também vai ser maior, né? Então, é o mesmo. Quatro centímetros aqui. Você quer deixar um pouco mais comprido? Aqui vai mexer com o comprimento, né? Se você quiser deixar um pouco mais comprido aqui, a tua peça vai ficar mais comprida, tá? Então, é isso. Mas, também você pode deixar aqui a tira correr, corta e começa a fazer aqui. Pode fazer de amarrar também, tá? Também pode fazer de amarrar. Então, um lado já tá pronto. Vamos fazer o outro lado agora, ok? Mesma coisa aqui. Aqui a gente começa pela frente, né? Aí, então, pelo... Pela frente. Coloca certinho aqui, ó, pra essa tua... Tua tira aqui, tua alcinha aqui não virar, né? Então, coloca sempre certinho aqui, pra você começar certinho, pra ela dar certinho aqui, tá? Tira aqui, tá? Mesma coisa aqui. Medimos quatro dedos aqui, que vai dar os quatro dedos, tá? Então, a gente já coloca aqui a nossa peça, tá? Então, a gente já coloca aqui. Ó, gente, ficou assim, tá? Aí, agora, a gente vai fechar aqui, ó, um dos lados, tá? Certinho aqui, a gente vai passar uma costura. Agora, eu iria na overlock, né? Passar um overlock aqui. Ah, mas eu não tenho overlock. Não, faz mal. Vamos cortar aqui o excesso, tá? Aqui. Cortamos o excesso aqui. E aqui, a gente vai jogar essa costura aqui, ó, tá? Jogar pra cá a sobra, a costura, e passar uma costura aqui, tá? Pra dar acabamento, tá? Aqui. 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 Pronto. Assim, por enquanto. Agora, vamos passar o nosso filete aqui na barriga, tá? Aqui. Daqui, até aqui, tá? Daqui, até aqui. Bora, ó. Não precisa puxar, tá? Vamos passar a nossa ribana ali. Não há necessidade de puxar, tá? Vira pra dentro aqui. Uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. E abraça. Essa é uma peça fresquinha, tá? Agora, ainda tá calor, né? E o nosso bebê de quatro patas tá aproveitando a Páscoa aí, passando a Páscoa bem arrumadinho, bem lindinho, né? E não há necessidade de só fazer o coelhinho, né? Você pode tá fazendo outro desenho, né? Pode fazer sem desenho, pode fazer com outras estampas. Pode tá fazendo, é uma peça fácil, pouco material, rápida de fazer. Aqui eu tô fazendo devagar. Aqui é pra vocês... Vocês pegarem, né? Como que faz. E a de menina é a mesma coisa. Mas o que muda é o que vai a saia, né? Mudar de menina. E a de menina é a mesma coisa. 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 Vamos lá. Agora, aqui, a gente vai fechar o outro lado, ok? Os nossos filetes ficaram assim. Agora, vamos fechar esse lado aqui, tá? Filete de cima com filete de cima aqui certinho. E aqui, filete de baixo com filete de baixo. Vamos passar uma costura aqui. Como eu disse do outro lado, se eu tivesse... Como eu disse do outro lado, se você quiser passar overlock, ok? Não tem overlock? Só dobra a costura aqui, tá? Ó, pra esse lado aqui. E vamos passar uma costura reta aqui pra dar acabamento. E pronto. Só faz isso aqui, ok? E vamos passar uma costura aqui. Com isso, você também deixa a tua peça mais forte. Não vai ser fácil ela descosturar ou até mesmo rasgar, né? Ela fica mais forte, ó. Agora, joga até cá. E aí 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 Ficou assim Menino, pronto! Rápido, né, gente? Aqui Prontinho de menino. Agora vamos para o de menina. Bem rapidinho, viram? O de menina Vamos Preparar ainda A parte das costas, tá, gente? Ainda continuamos com a parte das costas. Vamos pegar a nossa saia, tá? Pegamos a nossa saia aqui Vamos costurar uma na outra, tá? Vamos costurar uma na outra Aqui Deixar em cima Pra gente virar E aí E aí E aí Vamos lá. Aqui, tiramos os biquinhos e agora a gente vira, tá? Aqui a gente vai prespontar, tá? Mas não há necessidade. Você pode só passar com ferro pra ela ficar lisinha, tá? Mas a gente vai prespontar. Tá? 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 Tja? Pra gente franzir. Já ensinei vocês, né? Como franzir aqui na reta, né? Então, a gente dá um retrocesso, só que no início, no final, a gente não dá retrocesso. Pra gente tá puxando a linha de baixo, a linha do looper, tá? Pra ele franzir, ok? A única coisa aqui, diferente, que a gente, ao fazer, ao passar essa linha aqui, a gente vai fazendo umas preguinhas aqui, tá? Pra ela ficar mais bonitinha, tá bom? Mas, é reta aqui. Então, vamos lá. Aqui, você não dá o retrocesso, tá? Aí, você pega a linha do looper, essa aqui de baixo, e vai puxando, tá? Pra ela franzir, ok? Vai puxando, levando lá pro finalzinho, pra ir franzindo. Tá bom, gente? Assim é franzir na reta, tá? Eu, geralmente, faço meus franzidos na overlock, acho mais prático. Mas, o pessoal tava me pedindo pra me ensinar como fazer isso aqui na reta. Então, é isso aqui. Bora lá! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto